Não entendia porque tão duro a vida Ver os boot na vitrine Queria mas não podia Ô dona Nica trabalhando dia a dia Filho não posso comprar o meu salário é pra comida Hoje entendo mas antes não entendia Hoje faço melodia passando visão de vida Fui humilhado, fui julgado Mas quando eu tiver no auge recalcado Faz favor não grita Fui humilhado, fui julgado Mas quando eu tiver no auge recalcado Faz favor não grita Mas os de verdade que acreditou Cê vai tá comigo nas minhas conquistas E minha mãe que nunca me abandonou Vou dar de tudo pra senhora ou dona Nica E minha mãe que nunca me abandonou Vou dar de tudo pra senhora ou dona Nica Já imaginando uma loca de Porsche Um brinde pra vitória tomando um ciroque Em cima do palco trazendo alegria E patrocinado pela Conde Zila Já imaginando uma loca de Porsche Um brinde pra vitória tomando um ciroque Em cima do palco trazendo alegria E patrocinado pela Conde Zila Em cima do palco trazendo alegria E patrocinado pela Conde Zila J.A.C. no beat Um brabo tem nome viu Não entedia porque tão dura a vida Ver os boot na vitrine queria mas não podia Ô dona Nica trabalhando dia a dia Filho, não posso comprar o meu salário é pra comida Hoje entendo, mas antes não entendia Hoje faço melodia passando visão de vida Fui humilhado, fui julgado Mas quando eu tiver no auge recalcado Faz favor, não grita Fui humilhado, fui julgado Mas quando eu tiver no auge recalcado Faz favor, não grita Mas hoje de verdade que acreditou Cê vai tá comigo nas minhas conquistas E minha mãe que nunca me abandonou Vou dar de tudo pra senhora ou dona Nica E minha mãe que nunca me abandonou Vou dar de tudo pra senhora ou dona Nica Já imaginando uma loca de Porsche Um brinde pra Vitória tomando um shiroque Em cima do palco trazendo alegria E patrocinado pela Conde Zila Já imaginando uma loca de Porsche Um brinde pra Vitória tomando um shiroque Em cima do palco trazendo alegria E patrocinado pela Conde Zila Em cima do palco trazendo alegria E patrocinado pela Conde Zila Vou dar de tudo pra cá Tu E é o ti tijotal da Conde Z Ah E é o ti tij